E galera, salve, salve a todos, beleza, mano? Ó, pra não deixar vocês aí, sem nada, né, mano? Trazer aqui as novidades aí para a galera que ainda tá aí acompanhando, tá esperançoso aí com o nosso EiFootball, que o nome soltou aí algumas coisinhas, por exemplo, essa campanha aí, Fajuta, beleza? Vou tá mostrando pra vocês aí essa campanha que chegou agora pra gente aqui no mobile, mano, infelizmente, teremos aí o 21, o mês de maio todinho, tá? Por quê, Barão? Daqui a pouco vou tá mostrando pra vocês também o porquê desse mês de maio aí todo ainda de PES Mobile 21. Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com geral esse vídeo, fala que é só aqui no canal que temos todos os tipos de conteúdo aí de PES Mobile, mano, vocês vão tá ajudando muito mesmo aí o canal aí. Pô, mano, compartilha, não custa nada, galera. Se inscreve aí, tomo rumo a 50 mil, sei que o jogo deu aquela caída, a galera desanimou, mas eu não posso deixar a peteca cair e tenho que estar trazendo aqui o conteúdo pra galera ainda que está à procura aí do nosso queridíssimo PES 21. Beleza, mano? Segue o Barão também lá no TikTok, o Barão PES, e se você não segue aí o Barão lá no grupo do Face, no Twitter e no Instagram, é o arroba Barão e Game serão todos muito bem-vindos, beleza, mano? Logo após a nossa vinheta, simbora pro vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, me seguir lá no Instagram, é o arroba Barão e Games. Então tamo de volta, beleza, mano? Tô com 14 horas de live, galera. Tô fazendo esse vídeo aqui que eu vou tirar um cochilo e voltar depois lá na Boiá. Se você também não segue o nosso canal na Boiá, vou estar deixando o link aqui na descrição aqui embaixo, tá? Hoje é o meu dia da galera, tá apoiando, então vou tirar um sono e já volto já já com outras lives aqui na Boiá. Beleza? Então, Barão, o que que veio, mano? Ó, box do Atlético de Madrid, Forlã, e o nosso queridíssimo El Ninho Torres. Porém, tem um girinho grátis pra vocês aqui girar, tá, mano? A box aqui do El Ninho Torres aqui. E vocês fazendo aqui o evento do Euroleague aqui, beleza? Vocês guiam e vão estar ganhando aí o girinho grátis. Eu já fiz e tirei nada, beleza? A campanha também que eu falei pra vocês, a galera que já acessou o jogo aí, quando você acessar aí, mano, vai estar ganhando aí o primeiro girinho lenda, tá? Não é um garantido, galera. Não é um girinho garantido, tá? Por quê, Barãozeira? Porque é dessa campanha aqui, mano. Campanha Thank You. Obrigado por jogar aí, tá, mano? Essa campainha se iniciou hoje e vai dar essas belíssimas coisas aí que a galera tá muito alegre, tá? Como forma de desculpa, toma esses 10 mil GP aí, tá? Apenas um lenda que você não tira a lenda garantida, é um giro normal, você vai girar. Tem gente que tem sorte, tem gente que não tem, assim como o giro do Icon, perdão, tá? Não vai ser garantido, então não se pegue aí em giro garantido, tá, mano? Essa campanha aí vai começar, vai ser duas vezes essa campanha, ela vai começar aqui dia 21 e se encerra dia 4, e no dia 5 até o dia 19, tá? Dia 19, ela vai estar aí finalizando a segunda vez. Então vai ser dois giro grátis e 120 mil GP. GP esse que é muito importante para o 22, tá, galera? Então não facilite, não demore, vai precisar aí muito desse GP, tá? Eu sei que eu tô brincando aqui, mas para o 22 vai ser muito importante. É óbvio que a campanha poderia ser bem melhor também, né, mano? Convenhamos que poderia ser bem melhor, tá? A campanha, ela realmente não sabe cativar aí o seu público, tá? Todo mundo já sabe que não vai ter mais condição de jogador A, B e C, não vai atualizar a técnica e não vai chegar mais jogador nenhum no game, tá, mano? Não vai chegar mais jogador nenhum aí no game, então as próximas manutenções aí é só para entrar box Icon Moment mesmo, tá? E, Barão, você falou aí que ia ter aí o mês todinho aí de PES Mobile, mano. É isso mesmo, galera. Domingo, domingão, vai chegar aí outra campanha para você. Deixa eu só pegar aqui, mano. Campanha não, mano. Vai ser aquele evento. Aqueles eventos de Superstar, não sei o que lá, tá? Desculpa aí, não é campanha. É aquele eventozinho, velho, frouxo lá que a Konami sempre traz para nós. Espera só um momento. Então, beleza, mano. Aí, ó, vai ser o Super Chat Land, tá? Vai chegar aqui no domingo, beleza? E vai até o dia 19 também, tá? E por que você falou, Barão, que vai ficar o mês todinho, mano? Essa box, que vem com aqueles 55 jogadores, inclusive Rummenid, Ronaldo e o Gaúcho, são jogadores que quase nunca vêm. Essa box aqui, tá? Ela vai ficar até no dia 22 do 5, galera. Até dia 22 do 5, que vai dar também em um domingo, tá? Em um domingo, beleza? Então, manos, pode ser que o jogo chegue no dia 26, pra gente aqui, que seria o último dia de... A última quinta-feira de maio, né? Ou só no mês 6, realmente, que seria 2, 9, tá? Que são os primeiros dias aí, primeiras quintas de junho, tá, mano? De junho, perdão. Infelizmente, teremos aí o mês todo aí de PES Mobile. Pode ser que o Conome corta aí a campanha e atualiza o jogo? Pode ser. Eu acredito? Não, mano, acredito que realmente vamos ficar com o PES Mobile aí o mês todo aí ainda com essa pepino aí pra gente. Beleza, mano? Então é isso aí, galera. Pra manter vocês informados ainda sobre o PES Mobile, não abandonei vocês, não irei abandonar. É PES na cabeça aqui, nada de FIFA, mano. Hoje é nada de FIFA. No futuro, talvez, hoje o foco aqui tá no PES, vai continuar no PES. A galera gosta do PES. Ruim ou não, a galera tá gostando do PES. Então, vamos ficar aqui no nosso queridíssimo PES. Vou tá trazendo conteúdo pra vocês aí do console, do PC. Não tô tendo tempo de gravar, mas em breve vou tá gravando pra vocês sim aí também. Beleza, mano? Deixa o like, compartilha, vai ajudar aí muito aí o canal. Mano, toma o rumo a 50 mil inscritos, galera. Pro canal tá crescendo, eu tenho mais tempo de gravar mais coisas aí. Segue, compartilha e ajude o Barãozera aí. Sei que tá difícil pra todos, mas se vocês me ajudar aí, em breve o canal vai tá melhorando. Porra, mano. Sorteios e muito mais aí pra todos vocês. Beleza? Deixa o like, deixa o like. Segue o Barão lá. Mais tarde tem live na Boiá e conto com vocês na Boiá também. Valeu? Satisfação a todos, mano. E ó, foi.